Pleno Algarve, temperatura bastante quente, muita gente, apesar dos suíços já não estarem a maior parte em férias, mas estão os imigrantes da França, os imigrantes do Luxemburgo, os imigrantes da Bélgica, muitos ingleses, muitos alemães, muitos espanhóis, praia da Galé, é a primeira vez que estou aqui, parece-me bem, tem muitos bares, ao longo da Marginala, Ficou então aqui esta pequena amostra, nas praias do Algarve este ano, depois de ter dado alguns passeios mais culturais, o Repórter X está lá sempre convosco, um abraço!